Bom dia, prefeito Ricardo Salles. Bom dia, bom dia. Que prefeito, você tá avançando. Você tá passando a boiada, hein, Antônia? Boiada não, amor. Eu falava lá atrás que o Tarcísio ia ser governador de São Paulo, agora temos aí o próximo prefeito de São Paulo. Olha, a Mestre José, não. A Antônia falou que ela ia ganhar a eleição, foi lá e perdeu, meu. Não, não falei nada. Não dá pra trabalhar, assim. Não falei nada. Eu fiz uma campanha que eu falei, eu vou arrebentar quem estiver fazendo coisa errada, pode ser esquerda ou direita, por isso que eu perdi. A Antônia é assistente do Mestre José. Exato. O Mestre José, que veio aqui, que faz as previsões. Mestre José, meu, não é nada bolsonarista, nada. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Antônia, você tem pergunta pro Salles? Não é nada bolsonarista, falou que o Lula ia se dar mal. Gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Isso é o modo dos operantes do povo, do PT, que quando não... É quinta série, quando as coisas não saem do jeito que eles querem, aí eles fazem toda uma manobra pra aparecer de vítima, né? Só que, assim, eu vejo isso como inimigo trabalhando a favor. Porque aí o que que acontece? Aproveitaram e tiraram o patrocínio do Banco do Brasil. Eu tô errado? Tô falando bobagem? Eu li isso, que eles aproveitaram pra tirar o patrocínio. Agora, querer ser bem-vindo no agro, com o MST invadindo as fazendas do povo, é pedir demais, né? É pedir demais, não tinha nem que ser convidado, ao meu ver. Porque o agro não precisa deles, não, gente. Eles é que precisam do povo do agro. Bom, a minha opinião. Agora, você sabe que esse caso, o Banco do Brasil ainda não retirou oficialmente o patrocínio, né? Mas o que chamou a atenção e o que viralizou foi uma fala do ministro Márcio França, de Portos e Aeroportos, em que ele diz claramente o seguinte, se a Agri Show não quer o governo federal no evento, não sei se o Banco do Brasil e o governo deveriam continuar patrocinando o evento. Eu acho uma fala dessa um escárnio, assim. É um desastroso. Isso é um escárnio. E é autoritário. Não, autoritário, o uso da máquina pública... É um negócio assim... Fere o princípio da impessoalidade da administração pública. Ou seja, o Banco do Brasil é o principal financiador do agro desde sempre. E o banco se orgulha disso e ganha muito dinheiro com isso, sendo o financiador do sistema agropecuário brasileiro. Como é que o banco, que tem a maior relação com o setor, por birrinha do ministro da Agricultura, fala assim, não, agora, vocês não quiseram o ministro... Primeiro, não é verdade que não quis o ministro. Começa... Primeiro, é mentira. Não é verdade que o Agri Show não quis o ministro. Simplesmente avisou o ministro, por uma questão de cortesia, de que o Bolsonaro estaria lá. Segundo, mesmo com o Bolsonaro no evento, e se o Fávaro tivesse ido, tivesse sido vaiado, faz parte da política o cara ser vaiado. Todo político com algum grau de relevância é vaiado alguma vez na vida. Todo político com algum grau de relevância é vaiado uma vez na vida. Eu já fui vaiado várias vezes, Bolsonaro já foi vaiado, Lula já foi vaiado, e o Fávaro já é grandinho o suficiente para ser vaiado e não sair magoado de lá. Por outro lado, por outro lado, o Banco do Brasil e a Caixa são bancos, eles têm que fazer o negócio deles e ajudar o país. Eles não são um órgão de patrocínio de apoiadores do PT. Não é porque o sujeito do PT eventualmente não é bem-vindo lá que ele está autorizado a tirar o patrocínio. E com relação ao MST, que eu devo, até estamos discutindo aqui para ser relator da CPI do MST, com relação ao MST, é óbvio que a sociedade reprova. Aí não se trata só do agro. A sociedade brasileira, classe média, urbana, rural, tudo, reprova invasão de propriedade. E nesse sentido, reprova. O MST do Stedley e reprova o MTST do Boulos. E é por isso que a gente tem feito essa discussão, essa analogia. O MTST em São Paulo é igual ao MST, é a mesma coisa. Só que um invade propriedade rural e o outro invade propriedade urbana. O Salles, numa comitiva presidencial, quando o presidente vai lá e convida alguém para viajar e tal, normalmente essa pessoa tem uma certa função, né? Ela vai participar de algum encontro, alguma reunião, enfim, ela tem alguma função. O que o Stedley foi fazer na China, mano? Qual que foi a função dele? Ele tem algum relatório para entregar, algo tangível para mostrar e falar o seguinte, ó, eu fui para a China fazer isso daqui. O que esse cara foi fazer na China? Olha, a minha leitura é que ele foi demonstrar a proximidade com o poder. ele não foi fazer nada concreto, relevante, que traga frutos para o país na China. Ele foi mostrar que, olha, eu sou próximo do Lula, então é muito mais uma mensagem na política interna para dizer pessoas do MST que são aqui, minha militância, nós somos próximos do governo, esse governo é nosso amigo. É muito mais essa mensagem que a presença do Stedley passa nessa viagem do que qualquer coisa relevante. Eu acho, mano, que trata-se de uma sinalização por parte do governo federal. Uma sinalização até mesmo de vingança. A partir do momento que você tem um ministro ameaçando não financiar mais um evento, confundindo ali o que é governo e o que é Estado. Porque o que é Estado tem que ter imparcialidade. Agora, o que é governo, aí ele pode ser parcial, ele pode defender as pautas dele. O Banco do Brasil é uma instituição que está subordinada ao Estado, não às vontades peculiares de determinado governo. Então, existe sim uma sinalização por parte do governo Lula no sentido de vingança. Lula não pode aparecer no evento do agro, Fávaro não pode aparecer no evento do agro, não é porque ninguém está proibindo e ninguém convidou. É porque eles não têm popularidade com o agro. Porque enquanto eles favorecem o MST aqui no Brasil, que tem invadido terras, e nos primeiros três meses foram 16 terras invadidas, nos primeiros três meses do governo Bolsonaro, apenas três. Enquanto eles favorecem o MST, Bolsonaro foi o presidente que deu mais títulos de propriedade. Bolsonaro foi o presidente que facilitou a agronomia familiar. Bolsonaro foi o presidente que trouxe benefícios para o agronegócio e sempre prestigiou o agronegócio. É óbvio que ele vai ser mais benquisto do que o Lula. Quando, a partir do momento que um presidente se coloca do lado do MST, o agro vai estar do outro lado. É óbvio, porque o MST é contra a propriedade privada. O MST inviabiliza o trabalho dos nossos fazendeiros, dos nossos produtores rurais, que são muito importantes para o Brasil. É o setor mais forte da nossa economia. E o governo federal se coloca contra. O governo que diz que quer gerar emprego, que quer gerar renda. Ainda mais grave do que a presença do Stedley na comitiva é o fato de que o governo cedeu a chantagem do MST e trocou nomes da diretoria do INCRA em função da pressão do MST via invasão de propriedade. Ou seja, não apenas o governo falha em não reprimir a invasão de propriedade privada, que é um crime, como ainda por cima fortalece a invasão ao ceder a chantagem. Então, se alguém comete um crime e você dá para a pessoa ou para o movimento aquilo que eles pedem, o que você está dizendo é invadam mais. Esse tipo de postura é absurda e eu acho que qualquer pessoa, qualquer pessoa minimamente interessada na lei, no cumprimento do devido processo no Brasil, precisa exigir do governo federal que roupa com essa postura que no fim das contas é de conivência com o crime. Quando o Salles fala que não foi uma cutucada no governo essa participação do Bolsonaro, eu discordo dele. Sabe por que eu discordo dele? Porque essa relação não está boa. Só que ela não está boa não é por conta desse fato específico. Eu acho que o Agro se sentiu extremamente ofendido e atacado no momento em que esse cara participa de uma comitiva presidencial é um cara que está invadindo terra que de alguma forma não está cumprindo a lei no país e está prejudicando um setor que é um setor que dá certo no Brasil. Agora, a postura do Lula se a gente analisar de um estadista real é o seguinte, não era um governo que de alguma forma iria trazer paz? Exato. O governo que traz paz no dia 1º de janeiro de 2023 o que faz? Esquece as brigas do passado e vamos construir um negócio novo. aí o que eles fazem? Eles fazem o contrário eles resgatam tudo do passado é um governo de vingança é impressionante é vingança 24 horas por dia. O que seria a postura de um governo democrático? Você vai lá faz o discurso é vaiado você diz não tem problema na democracia há o direito de vaiado e o meu papel como governante é governar inclusive para vocês que me vaiam. Exatamente. então e para ter qualquer tipo de mudança de posicionamento do água em relação ao governo do PT é preciso disputar eu não vejo sentido político em fazer isso porque você acaba dando a vitória por W.O. para o seu adversário se você se recusa a participar de um evento turma deixa eu só Antônio você me dá um minutinho só para aproveitar aqui o Salles o nosso tempo está super corrido eu quero inserir o tema do PL das fake news agora porque ele pode ser votado ainda hoje antes disso o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira vai promover uma reunião com líderes partidários na hora do almoço para avaliar se vai ou não vai manter essa votação o PL gente cria regras para criminalizar a divulgação de conteúdo falso e responsabilizar as redes por irregularidades cometidas em seus ambientes virtuais ainda não há um consenso em relação ao texto e Arthur Lira vai consultar lideranças para ver se há votos suficientes para aprovação do projeto antes de pautar o projeto em plenário no texto atual o PL das fake news ainda obriga as plataformas a constantemente identificar analisar e prestar contas dos riscos que seus algoritmos e serviços podem vir a gerar a gente continua nesse bate-papo aqui sobre o PL das fake news só que agora o nosso queridíssimo Bruno Pinheiro Fê lembra do Bruno Pinheiro saudades do Bruno Pinheiro o Bruno está trabalhando firme e forte para trazer mais informações para vocês ao vivo aqui é tempo real na Jovem Pan News jornalismo raiz ele está com o líder da oposição no Senado Federal senador Rogério Marinho que vai contar para a gente como é que está um pouco desse clima né Bruno bom dia Bruno bom dia senador um ótimo dia excelente semana essa ressaca do feriado na verdade começa com uma certa velocidade ao meu lado o senador Rogério Marinho muito obrigado em conversar ao vivo com a Jovem Pan só para a gente entender esse clima na verdade são diversos assuntos sobre a CPMI do 8 de janeiro já para a gente estender esse assunto que estão no estúdio já conversando sobre a CPMI existe uma repercussão nas redes sociais a gente viu diversos avisos que isso vai acabar gerando uma confusão muito maior do que já se existe qual é a expectativa em relação a essa orientação do que deve acontecer hoje aqui no Congresso bom dia bom dia a todos nós estamos conversando com os líderes da oposição na Câmara dos Deputados e o clima me parece que é de hoje derrotar o projeto após a reunião que ocorrerá com os líderes hoje vamos saber se o presidente da Câmara vai manter essa votação a grande preocupação acho que da sociedade como um todo e de nós da oposição é de que o governo não utilize esse instrumento acesse a liberdade é claro que todos entendemos que o advento das redes sociais a novidade das redes sociais a informação pela rede social é necessário alguma forma de regulação mas não uma regulação chapa branca que dê o controle que dê a condição ao governo infelizmente a nossa conexão não está muito legal mas eu vou pedir para a nossa técnica se concentrar nisso que a entrevista é muito importante com o Rogério Marinho para a gente entender o clima no Senado né Felipe Campos não e outra coisa eu acho que essa hoje a gente tem que ficar de olho bem atento porque se for realmente hoje a votação eu como jornalista eu sou super contra né essa essa ao PL porque obviamente como o próprio Cláudio Dantas nosso colega de Brasília disse aqui a semana passada a gente sabe o transtorno que causou na vida dele ali ele quando ele juntou provas enfim diante de uma matéria que ele teve ali depois foi processado enfim e está trazendo um monte de transtorno para ele então a gente sabe que hoje em dia principalmente com esse monitoramento e essa patrulha que existe na internet e que eles na verdade aqui geram fake news porque eles pegam algum trecho daquilo que você disse enfim e o barulho que eles ocasionam é muito maior a gente sabe que realmente a gente tem que tomar muito cuidado com o que diz principalmente no artigo 51 como você mesmo trouxe ou Salles eu vou te passar a palavra Antônia mas antes só para aproveitar rapidamente o Salles aqui a minha principal discordância desse projeto é uma só esse projeto das fake news quer debater conteúdo e não procedimento esse é o ponto central e no momento em que a gente debate conteúdo vai ter promoção de censura como é que você vê isso? Exatamente são duas são duas vertentes você tem um problema de forma e você tem um problema de conteúdo discutir conteúdo não cabe ao governo neste governo no passado ou em qualquer governo não é papel você não deve otorgar a um burocrata estatal seja ele quem for da agência regulatória que for você não tem que otorgar a ele o papel de fazer uma censura prévia sobre conteúdo o Brasil tem na legislação a previsão de que aqueles que abusam do conteúdo que cometem crime de difamação calúnia injúria seja lá o que for você recorre ao judiciário a posteriori e aí eventualmente o judiciário condena inclusive em pagamento de multa etc não deve ser otorgado a ninguém nesse aspecto absolutamente correto com relação a forma procedimento como você falou ok é possível você ter umas exigências para que os internautas aquele que tem perfil tenha que ter apresentado o nome RG CPF antes de abrir um perfil novo até nem acho absurdo mas tem multas absurdas tem uma série de mecanismos lá dentro desse projeto que são inaceitáveis e aí você começa a ver as manobras que foram feitas então por exemplo o deputado Orlando Silva na semana passada que é o relator do PL das fake news ou PL da censura lá na câmara o que ele fez ele falou não se o problema é o ministério da verdade vou retirar aí ele retira do texto da proposta mas ele faz uma coisa ainda pior que é outorgar é delegar para o governo através de decreto quer dizer uma coisa já era ruim que é você ter esse órgão de controle você fala do conselhão lá o conselhão da verdade o órgão da verdade lá o ministério da verdade o conselho da verdade ele estava ele tinha a previsão no projeto de lei portanto seria a lei aí o que ele faz para parecer que ele acolheu as críticas ele passa essa competência que seria prevista em lei ele passa para decreto ou seja é pior ainda o governo faz ele fala assim não então não é mais a lei a lei vai simplesmente dizer que o governo pode regulamentar aí o governo vai e regulamenta do jeito que ele quiser pior ainda pior do que está na lei então ficou ainda pior mas há um aspecto que pouca gente está falando que é o seguinte este projeto da censura o pele da censura ele começou a tramitar no senado é a casa originária aí ele veio para a câmara e a câmara vai rejeitá-lo emendar aprovar enfim nós vamos ver só que acontece ainda que a gente fizesse todas as mudanças positivas que você pode imaginar tira as coisas ruins derruba o ministério da verdade faz não sei mais o que tira as multas dá uma ajustada vamos dizer que fique tudo bem não vai acontecer mas vamos dizer que ficasse tudo bem volta para o senado porque como começou no senado a câmara é a instância revisora mas a instância final é do senado novamente ou seja a gente aprova as mudanças na câmara volta para o senado onde o governo tem maioria eles derrubam tudo o que a gente fez e vira a lei então não tem jeito tem que derrubar o projeto Antônia você meu amor agora eu já vou falar desse assunto uma coisa que me chamou a atenção e que me preocupou aqui o Rogério Marinho falando depois do almoço o Lira vai decidir se vai ter votação ou não mas tudo corre para que a gente vença por que não teria votação eu não estou entendendo isso isso é muito preocupante eu entendi eu entendi o Lira só vai colocar em votação se ele tiver a certeza que ele entrega a votação porque ele tem a quantidade de votos ele não pode tomar essa derrota política Antônio o presidente da casa é quem monta a pauta de votações então se ele sentir que vai perder ele não pauta e pronto aí não perde então a pauta da câmara ela é prerrogativa do presidente da câmara então o Lira está a favor que esse projeto não passe é isso? o cara está encampando ele está encampando ele só vai retirar se ele achar que vai perder entendeu? se ele achar que ele vai perder aí ele não bota para votar para não ficar evidente que perdeu não é que ele está a favor do projeto Antônio eu achei que fosse o contrário você está atualizado hein Antônio é preciso é preciso deixar fazer uma justiça fazer justiça aqui ao Arthur Lira nesse aspecto não é que ele está a favor do projeto ele tem o sentimento de que se a câmara se o congresso não fizer uma norma regulamentando o ambiente de redes sociais ele tem o sentimento o presidente Arthur Lira de que o Supremo Tribunal Federal de alguma forma fará uma medida ainda mais restritiva e impositiva então qual é a posição do Lira não é que ele é a favor da censura não é isso é que ele diz o seguinte se o legislativo não se posicionar de alguma forma nós vamos abrir brecha para que o Supremo o faça ele não quer descargar o vácuo essa é a posição do Lira o melhor argumento para ser a favor dessa PL das fake news é o seguinte as big techs estão com medo de perder suas fortunas ganhas em cima das vidas devastadas das nossas crianças e estão usando de tudo para tentar barrar o PL 26 eu em nome das crianças deputado Ricardo Salles voto sim Antônia deixa eu falar uma coisa para você uma coisa fundamental que ninguém está falando você não vê um esses defensores dos sindicatos essa turma toda que sobe no primeiro de maio no caminhão ninguém está dizendo de propósito que milhares para não dizer milhões de brasileiros pequenos negociantes prestadores de serviço pessoas que vivem e conseguiram transformar o seu negócio na internet até o nosso Hervik aqui turma que vende negócio para crescer o cabelo outro que vende o negócio para levantar é tudo internet tudo levanta um monte de brasileiro que não tem nada a ver com política não tem nada a ver com fake news que vai ser prejudicado milhares de empregos vão ser perdidos milhares de famílias vão ficar sem renda porque o instrumento que lhe é oferecido hoje chamado internet vai estar totalmente controlado e ninguém nem nada vocês imaginam a balbúrdia que já é sem essa lei a forma como já é disseminada e criminalizam pessoas inclusive às vezes de uma forma completa praticamente inocente agora você imagina com isso isso institucional e com lei gente desculpa eu vou passar para você para quem afinal deixa eu só trazer turma ontem aconteceu um fato curioso porque em campanha contra o projeto de lei mais conhecido como a pele das fake news que a gente está repercutindo por aqui o google uma das maiores plataformas digitais passou a exibir uma mensagem com um link lá no buscador nas versões de computador a mensagem diz o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no brasil e na versão de celulares a mensagem é o PL das fake news pode piorar a sua internet clicando no link o usuário tem acesso a um artigo do diretor de relações governamentais e políticas públicas do google com um posicionamento muito claro da big tech contrário aí ao projeto de lei mas você sabe o pavanato porque diante disso o ministério público federal questiona o google e também a meta empresa dona do facebook e instagram por favorecer conteúdos contrários ao PL das fake news seja nos resultados de busca da plataforma ou em publicações impulsionadas o ofício de questionamento foi feito com base em um estudo feito pela universidade federal do rio de janeiro onde os pesquisadores conseguiram encontrar um suposto direcionamento de resultados de pesquisa nós estamos ao vivo aqui na programação da jovem pan são 10 horas e 30 minutos em dois dias escuta a minha dúvida é a seguinte quando eles querem eles trabalham eu vi associação eu vi associações jornalísticas se posicionando a favor vi emissoras de televisão se posicionando a favor e vi agora o google se posicionando o contrário o meu ponto é porque quem se posiciona a favor pode falar e quem se posiciona contrário não pode falar pavanato é importante dizer que o ministro da justiça Flávio Dino também criticou a postura das big techs por se posicionar elas são afetadas diretamente pelo projeto e nós ainda Flávio Dino vivemos em uma democracia ainda existe democracia no Brasil ainda as pessoas ainda tem liberdade podem participar e se posicionar aí as empresas se posicionam e elas são criticadas questionadas pela justiça por se defender de um ataque direto isso é um absurdo isso prova a intenção perniciosa do projeto porque se antes mesmo desse projeto passar eles já são capazes de tentar censurar as empresas de impedir que elas se posicionem imagina o que eles não farão depois nenhuma ditadura gente vem falando que é ditadura vem dizendo nossa nós vamos calar a boca de vocês porque nós queremos inviabilizar o seu discurso não o discurso é sempre bonzinho é para defender as crianças é para combater as fake news mas a verdade é que o que eles querem é inviabilizar o discurso da oposição o que eles querem é calar a boca de quem pensa diferente é disso que se trata e eles não vão não vão usar um discurso assumidamente ditatorial não precisa ter boas intenções para disfarçar o que vem como conteúdo Pavanato quem é o inimigo Paulo quem é o inimigo quem é o grande inimigo das TVs abertas a internet o Google é óbvio que essa guerra vai acontecer mas nós vamos vencer porque Deus é paz e tem um youtuber aí que é mal agradecido que se hoje é milionário é graças ao Google está metendo o pau no Google se eu fosse o Google derrubava o canal e todas as redes dele o Antônia já que o Pavanato citou aqui o ministro Flávio Dino ele foi lá e publicou nas redes sociais inclusive uma apuração sobre uma possível prática abusiva do Google contra o projeto de lei que estabelece regras de combate às fake news o Flávio Dino foi lá e repostou um conteúdo que dizia que o Twitter estaria deslogando contas de pessoas para atrapalhar o ministro afirmou que o assunto será enviado à Secretaria Nacional do Consumidor órgão do Ministério da Justiça abre aspas para Flávio Dino estou encaminhando o assunto à análise da Secretaria Nacional do Consumidor órgão do Ministério da Justiça à vista da possibilidade de configuração de práticas abusivas das empresas fecha aspas qual é o problema mano do Google fazer uma campanha contra um PL da qual ele discorda só é um problema numa mente autoritária numa mente que não entende que só existe democracia com sociedade civil ativa sociedade civil ativa quer dizer pessoas e empresas todos os entes da sociedade tendo o direito de se posicionar de participar do debate público ainda mais num projeto que afeta diretamente a atividade dessas próprias empresas porque o contrário seria dizer que você é contra a campanha do Google? não, eu sou a favor da campanha do Google eu sou contra a censura a perseguição ao Google isso sim isso eu sou contra porque o Google tem todo o direito de ter um posicionamento e de se colocar e também sou contra olha que coisa curiosa estão produzindo fake news para se colocar nesse debate porque essa história de que o Twitter estaria deslogando pessoas que estão tweetando contra o PL pelo amor de Deus teve uma notícia e teve jornalista ao vivo que divulgou dizendo que não estava conseguindo porque o Twitter estava bloqueando fazer uma publicação e simplesmente houve uma pane naquele determinado momento naquela determinada hora vocês viram quem que é o perfil que o Flávio Dino está compartilhando é o Sleep Giants que é na verdade a polícia do Flávio Dino é a polícia que o governo usa para calar a boca dos outros nos regimes ditatoriais no regime analista você tinha Gestapo lá SS que era a polícia do governo que o governo usava para calar a boca das pessoas o Flávio Dino usa o Sleep Giants para dizer o que é certo e o que é errado peraí Antônia pera só um minuto turma deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio vocês chegaram agora é sempre muito bom ter a tua companhia são 10 horas e 34 minutos a gente está num debate aqui numa repercussão sobre o PL das fake news que deve ser votado hoje estamos aguardando ainda acompanhando aqui minuto a minuto para verificar se essa votação vai rolar mesmo Antônia você me pediu o que você estava gritando nervosa porque ninguém tem coragem de dizer quem é que está por trás do Sleep Giants porque ninguém tem coragem de falar quem são essas pessoas que provocam esse disserviço que derrubam empresas que assassinam reputações que fazem ataques na internet que cancelam pessoas é criminoso o que essa gente faz porque que ninguém tem coragem de falar quem está por trás do Sleep Giants é uma pergunta pois é esse Sleep Giants é um banho de petistinha que fica enchendo o saco das empresas para ver se desmonetiza e derruba quem deixa discutir se eles fizessem tem gente grande certeza que tem gente grande mas essa turma já devia estar respondendo inquérito agora meu querido Ricardo Salles eu tenho uma dúvida que real sobre a PL das fake news Mano Ferreira porque é o seguinte eu penso pelo menos são 10 horas e 35 minutos que tudo que não é bom para os parlamentares se você é um parlamentar deputado federal eleito com mais de 600 mil votos vocês não gostariam de repassar ao cidadão certo agora vejam só que curioso esse detalhe no PL das fake news meu querido Felipe Campos o relatório da PL vai estender para o ambiente das redes sociais a imunidade parlamentar ah que maravilha vocês entenderam como é que funciona o negócio o político pode falar tudo mas o cidadão não estamos protegidos Ricardo Salles eu vou falar o que eu quiser exato você pode falar a gente não é assim que funciona essa é uma digamos assim é uma cereja do bolo que foi colocada pelo relator para tentar cooptar a classe política dizendo olha vamos ferrar o Brasil vamos meter censura mas para nós políticos vocês podem votar a favor que eu estou preservando vocês só que isso é uma balela sabe por quê? porque a imunidade parlamentar ela já se estende às redes sociais ela se estende a todo e qualquer ambiente porque o parlamentar é parlamentar em qualquer lugar em que ele estiver eu estou falando aqui como brasileiro mas estou falando como parlamentar também está aí o Daniel Silveira para provar né o deputado o caso dele é diferente o caso dele é diferente embora seja uma injustiça que foi feita com ele o caso dele é diferente teve um processo etc mas o que aconteceu no caso dele a Câmara os deputados etc se acovardaram diante daquela postura porque por mais que ele tenha falado besteira eu não concordo com o conteúdo do que ele falou mas ele estava revestido da sua imunidade parlamentar e a Câmara acuada com medo se acovardou e não defendeu as prerrogativas deparlamentar do Daniel Silveira em que pese deixo claro o absurdo do que ele falou pois não fala não, não por favor só para fechar é que eu quero ir para um outro assunto mas por favor não, não só isso quer dizer eu acho que esse PL que eu chamo de PL da censura não tem essa fake news não é PL da censura o PL da censura é uma barbaridade e diziam que o Bolsonaro era o antidemocrático que o Bolsonaro não respeita a democracia todas as medidas antidemocráticas estão sendo tomadas no governo Lula com o apoio do Lula do Flávio Dino e de toda essa turma que está aí tá então vamos deixar as coisas bem claras eles fazem justamente o que o Pavanato falou é o modelo Cuba é o modelo Venezuela é o modelo das ditaduras o Salles deixa eu te fazer uma pergunta mudando um pouquinho de assunto como é que está a história lá de você tentar ser candidato a prefeito de São Paulo saíram algumas notícias lá que teve desentendimento com o Bolsonaro no Agri Show o que que rolou nada mentira saí e plantaram esse troço para criar uma exavença com o Valdemar mas teve coisa nenhuma nós almoçamos com os deputados lá com o Bolsonaro Bolsonaro ao contrário do que a turma quer plantar disse duas coisas importantíssimas e pode perguntar para ele Salles é meu candidato e eu não apoio o Nunes de jeito nenhum palavras do Bolsonaro portanto estou tranquilo em relação a isso nós vamos fazer uma campanha se eu puder ser candidato realmente pelo PL fazer uma campanha firme para melhorar a nossa cidade de São Paulo aquele modelo do Rudolf Giuliani de Nova York tolerância a zero contra as corrupções contra a destruição da nossa cidade contra a sujeira que está esse caos todas as máfias que fazem da nossa cidade refém desse tipo de coisa há quanto tempo nós não somos Paulo você trabalhou na prefeitura somos refém de máfia do lixo máfia do transporte máfia da iluminação máfia da caçamba máfia do asfalto máfia da creche máfia de tudo chega não é possível a gente tem a cidade mais rica do Brasil refém de um monte de máfia mas o Salles no final da história quem decide sobre candidatura é o seu Valdemar como é que está a tua relação porque na realidade o Bolsonaro hoje ele depende do Valdemar certo partidariamente falando e o Brasil exige que uma pessoa se candidate por um partido político o que aí a gente pode entrar numa outra discussão que eu acho isso tosco é só no Brasil mesmo que uma pessoa é obrigada a se filiar num partido enfim mas é a regra é a regra do jogo é o único país que o partido tem dono não é a regra do jogo aqui você tem que ser filiado só que o meu ponto é o seguinte você precisa ter o apoio do Valdemar e principalmente não dá para o Tarcísio estar em outro palanque como é que você está construindo isso? a questão do Valdemar é a seguinte Valdemar é um político experiente tem lá o controle sobre o PL porque foi ele que construiu o partido depois do Freitas Vale tem toda a legitimidade para fazer a escolha que ele achar que deve fazer o Bolsonaro como presidente de honra do PL que é ele tem a sua capacidade de influenciar mas mantida a prerrogativa do presidente Valdemar de escolher o que nós temos que fazer em política política não é imposição política é convencimento então nós temos os deputados da bancada bolsonarista tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa todos do meu lado vários deputados federais do PL que já não vinham já estavam antes do Bolsonaro também já do nosso lado um monte de gente dizendo olha não só o atual prefeito porque é uma má prefeitura é a prefeitura mal avaliada desconhecida quem conhece ninguém conhece mas quem conhece não gosta ou seja esta situação indica que o PL com o tamanho que tem Paulo precisa ter candidato a maior bancada maior tempo de televisão maior fundo partidário nós não podemos nos comportar como uma legenda de aluguel só para estar junto de um prefeito porque ele tem uma parte lá da caneta na mão e eu tenho a impressão o Valdemar é muito equilibrado ele vai no seu momento tomar a decisão aqui a gente não precisa impor nada a ele ele vai tenho para mim que ele vai ouvir todo mundo do partido e já há um consenso é que o Valdemar vai porque ainda mais né deputado como é que é o Valdemar vai é onde ele ganha mais como é que o senhor pretende convencer o Valdemar eu acho que ele tem uma visão na política de maneira geral aí não se trata do Valdemar você tem aqueles que tem uma visão mais ideológica principiológica de posicionamento seja a esquerda direita não importa e você tem uma outra visão mais pragmática que é uma análise fria matemática de viabilidade eleitoral então é preciso compor essas duas coisas o PL cresceu da forma que cresceu graças a visão principiológica ideológica de posicionamento mas também não pode perder e isso obviamente o Valdemar tem razão nesse aspecto também não pode perder o senso de pragmatismo o Salles política você sabe muito bem disso é perspectiva de poder os caras querem olhar o poder ali e verificar se é uma perspectiva eu tenho uma pergunta para o Salles posso só falar uma verdade para o Ricardo Salles sabe o que vai eu acho definir a sua candidatura ou não no futuro é o data folha que você tanto critica afinal de contas se o data folha mostrar você lá na frente meu amigo aí todo mundo vai agora se mostrar você lá embaixo ou seja o Salles hoje depende do data folha Antônia Fontenelle você vê como é que é a política eu posso fazer uma pergunta para o Salles fica à vontade Felipe Campos ô Salles eu acho que a gente está andando pela cidade de São Paulo primeiro principalmente aqui na Vida Paulista a gente vê essa questão toda da Cracolândia que agora inclusive está vindo aqui para Paulista tem cura isso? olha eu acho que tem mas você precisa ter uma postura mais firme mais decidida São Paulo está suja mal cuidada está totalmente abandonada estão tentando fazer um monte de obra de asfalto para mostrar serviço nos 45 do segundo tempo e estão transformando a nossa vida no inferno a cidade está um caos e o aspecto da Cracolândia ainda pior por quê? porque chegou nesse ponto porque a prefeitura não agiu no centro da cidade não fez o que tinha que fazer o que a gente pode fazer na Cracolândia? primeiro tem que ter claro que é uma decisão para ser implementada não adianta fazer discurso dizer olha é uma questão social é uma questão de polícia é uma questão de ordenamento urbano é tudo isso mas você tem que implementar uma solução o Dória quando foi prefeito ele tentou ter uma postura firme colocou até tratou lá aparentemente as pessoas tiveram esperança mas não resolveu ele espalhou ele espalhou as pessoas pela cidade foi isso que comentou agora é isso que ele fez porque antes a Cracolândia tinha um lugar só agora está em São Paulo inteiro graças a... agora a Cracolândia tem resistência aí o meu ponto é ir com firmeza lá no lugar só não resolve porque o Dória tentou isso espalhou e não resolveu tem que ter internação tem que ter sem internação compulsória veja bem sem internação compulsória desse pessoal você não resolve o problema da cidade e deles próprios deles próprios você não fazer internação compulsória é negligenciar a essas pessoas uma alternativa para sobreviver eles não tem condição você vai à Cracolândia conversa tenta conversar com alguma daquelas pessoas a pessoa está completamente fora do seu juízo normal o dependente químico não tem liberdade ele é escravo da droga exatamente é um adicto é doente exatamente então você tem que nessa hora ter a tranquilidade a convicção a firmeza quando eu digo firmeza é nesse sentido de que você sabe que está fazendo a coisa certa e você tem que nesse sentido conversar com o tribunal de justiça conversar com a defensoria conversar com os médicos montar um belo de um plantão lá e dizer o seguinte nós vamos recolher essa turma a um local de tratamento não é só por respeito a cidade que não merece estar toda tomada pelo crack não é só por uma medida de segurança pública que a cidade não quer criminalidade correndo solta naquelas barracas como a gente vê até hoje é porque de fato para cuidar dessas pessoas você tem que exercer uma espécie de pátrio poder sobre elas tem que tirá-las ah eu não quero vai mas tem que tomar cuidado com esse discurso tem que ser na marra tem que ser na marra mas o Brasil já teve 100 anos atrás internação compulsória e outra coisa se você esperar eles tomarem a decisão eles nunca vão tem que ser na marra eu vejo com muito cuidado isso porque o Brasil já teve internação compulsória e o que a gente acabou tendo foi casos assim de respeito aos direitos humanos em manicômios que foi uma coisa assim uma atrocidade quem está falando de manicômios você não tinha internet você não tinha todos esses mecanismos de fiscalização que você tem hoje não é porque no passado houve abusos e houve de fato você tem aquelas histórias lá de Barbacena são horríveis as histórias são histórias horrorosas mas isso foi em Juqueria e tudo isso foi em outro momento hoje em dia você pode ter um tratamento compulsório e ao mesmo tempo esse tratamento compulsório ser monitorado pelas entidades pela sociedade de forma que não haja nenhum ato desumano porque ninguém quer isso agora isso também não pode resvalar e é isso que está acontecendo com anarquia total a cidade em que São Paulo hoje vive uma anarquia total deixa eu te fazer uma pergunta política você seria vice do Ricardo Nunes? em hipótese nenhuma em hipótese nenhuma não existe essa possibilidade zero eu te pergunto isso pelo seguinte sentido hoje o Boulos está com mais de 40% das intenções de voto ah Paulo graças ao Datafolha não meu amor não se você não espera molhar o bico o Datatias ele gosta de trazer isso ele gosta de falar disso o Datatias é a pergunta do Paulo Felipe Campos você quer que eu pegue o que? a informação da cabeça a Antônia Fontes a Datatia Antônia? que é tudo dobro pra Antônia é tudo dobro eu estou falando dos votos válidos ele está com beirando de 40% não, não, não pesquisa agora do Instituto Paraná pesquisa ainda que ele tivesse ele tem teto Boulos tem teto o povo de São Paulo não vai aceitar escala vocês ficam tão nervosos quando eu falo de Boulos que vocês não deixaram nem eu concluir nem eu concluir a minha pergunta é que mania de falar de Boulos não é a minha mania é a realidade hoje que está se impondo a pergunta que eu ia fazer para o Boulos é a seguinte você não acha que tendo mais de uma candidatura que possa ter algum tipo de apoio à direita isso não favorece a candidatura da esquerda do Boulos? mas não tem mais de uma candidatura na direita o Ricardo Nunes não é de direita ele mesmo declarou no estado de São Paulo um mês e meio atrás que ele não é ele não é candidato da direita ele não vai ser o candidato da direita e digo mais lembro a todos ele não apoiou o Bolsonaro na eleição em 2022 mas ele é a esquerda? é o MDB o MDB é governo não importa quem é governo é tipo Malum Matias o MDB o MDB é um partido que tem a sua visão o MDB será governo não importa quem é governo entendi então ele não é direita nem esquerda ele é governo e o Nunes tem uma história na Câmara as pessoas estão ignorando a história do Ricardo Nunes na Câmara dos Vereadores em São Paulo veja lá faça um googlezinho dá uma pesquisadinha veja a relação que teve como ele foi vereador como foi a vida dele como vereador então não é essa a questão a questão é a seguinte ele próprio disse ao estado de São Paulo não sou o candidato da direita não serei o candidato da direita a direita terá que ter o seu próprio candidato mas se o Tarcísio for para o palanque não tem como não dizer esse é o meu ponto aí fica o Salles do lado e o Tarcísio do outro eu duvido muito que o Tarcísio dê palanque olha veja eu não não conversei isso com o Tarcísio eu acho que o Tarcísio está tendo uma atitude correta como governador manter essa relação com o Ricardo Nunes que é a relação que ele tem que ter republicanamente com o prefeito da cidade tem o esforço no centro da cidade o Tarcísio está agindo corretamente mas eu não vejo viabilidade não faz sentido o Tarcísio eleito pelo Bolsonaro governador de São Paulo não estar com não é nem só com o Ricardo Salles o Ricardo Salles é uma outra questão ele não estar com o Bolsonaro não tem sentido quem o fez governador de São Paulo foi o Bolsonaro e outra coisa também faz campanha eu vou trabalhar para você quando nós temos um inimigo como o Guilherme Boulos se propondo como candidato a prefeito a oposição precisa ter no mínimo um cara que seja conhecido que as pessoas saibam quem ele é o trabalho que ele tem o Ricardo Nunes ele é muito pouco conhecido na cidade de São Paulo quem conhece não gosta pois é você vai pela rua você conversa que as pessoas elas não sabem quem é o prefeito de São Paulo como é que esse cara vai enfrentar o Boulos eu tenho dificuldade de acreditar nisso você pergunta qual é o nome do prefeito de São Paulo as pessoas não sabem é louco isso mas a máquina importa teve uma pergunta teve uma pergunta que foi feita em uma dessas pesquisas Datamatias a pergunta no Datatias no Datatias perguntaram assim você sabe quem é o prefeito de São Paulo sabe o que a maioria das pessoas falou não, mas ele morreu que interessante as pessoas bem antenadas nessa situação o prefeito morreu Antônia Fontenelle por favor meu amor gente é muito triste a gente ter que debater dono de partido ou outro que indica até porque essa coisa tem que parar olha estou votando porque o Bolsonaro indicou tem que parar com isso tem que parar até porque o Bolsonaro nesse sentido ele tem medo podre raríssimos as vezes ele acerta a verdade é pra ser dita e olha que eu gosto desse véi o Tarcísio ele acertou então eu gosto desse véi o Tarcísio o Tarcísio o ministro que assim eu trouxe pra uma entrevista eu não vi uma pessoa falando mal do Tarcísio é unânime eu fiquei chocada então não tinha como ser diferente como eu disse até meus amigos esquerdistas de São Paulo voltaram no Tarcísio por isso quando o Datamatias fala de bolos a gente nem perde tempo com isso gente vocês estão muito arrogantes meu a direita perdeu pro Lula com essa arrogância da Antônia Fontenelle aí e na capital a esquerda perdeu na capital de São Paulo tô falando mas o chefe do Paulo ganhou no primeiro turno essa soberba de vocês vai custar caro o Ricardo João Dória ganhou no primeiro turno João Dória ganhou no primeiro turno mas não tinha Bolsonaro por trás e só ganhou pra governador graças ao Bolsonaro não esqueça disso mas pra prefeito não mas enfim não vamos entrar nesse detalhamento ah não tenho a menor dúvida a força de Geraldo Alckmin na cidade de São Paulo não elegeu o Dória o que elegeu o Dória prefeito foi um sentimento de antipolítico você lembra muito bem quem elegeu o Dória foi Paulo Matias não foi não não foi não Paulo Matias mas veja só o nosso querido Ricardo Salles representa bem o Bolsonaro ele tem algumas taras antigas é que nem o Lula volta pro passado pega o passado e fica trazendo o passado mas a gente gosta mas entre o Boulos e o Nunes você lava as mãos? como assim? se os dois forem pro segundo turno? veja o dilema é simples de um lado você tem uma pessoa que cresceu politicamente na desordem na invasão de propriedade que é a antítese do sentimento paulistano qual é o sentimento paulistano? é de mérito é de trabalho é de conquistar coisas São Paulo é isso São Paulo é isso é uma máquina de trabalho de respeito ao cidadão de respeito à propriedade privada o Boulos é o contrário é o cara que nasceu em berço de ouro e por pura preguiça nunca quis trabalhar na vida passou a ser invasor de propriedade e agora quer ser prefeito isso é antítese do que é São Paulo e o debate teu com o Boulos não vai rolar? ele tem medo de debater comigo tem que dar o parabéns pra ele pelo primeiro emprego pois é ganhou a primeira vez aos 40 e tantos anos ele foi trabalhar ganhou um de PIS PASEP ganhou um número o Ministério da Previdência até comemorou até que enfim mais um brasileiro no mercado formal diz que não trabalha também não isso do lado Boulos do outro Ricardo Nunes é o que eu falei a Prefeitura de São Paulo por diversas oportunidades e muitos anos é refém de máfias máfias em tudo máfia do lixo máfia do transporte máfia da creche máfia da habitação máfia do asfalto máfia da iluminação máfia do semáforo máfia do precatório é isso que a gente quer pra cidade? assiste o filme pra lutar contra tudo isso também é difícil porque se fosse fácil nós temos que assistir olha você quer ver o que São Paulo tá passando assiste os dois as duas versões principalmente a segunda do filme Tropa de Elite assiste o Tropa de Elite 2 principalmente você vai ver qual é o dilema que nós temos aqui em São Paulo muito bem Ricardo deixa eu te agradecer o deputado federal Ricardo Salles foi nosso convidado de hoje aqui no Morning Show batemos um papo sobre tudo né Fê desde pautas nacionais até pautas municipais ele é o meu candidato volto sempre deputado as portas aqui abertas muito as portas aqui no